Mês de Julho chegou e com ele as férias e claro, antes de pegar a estrada, você vai vir até a Primo Rodas e fazer a manutenção no seu carro. Vai checar freios, rodas, pneus, tudo para deixar legal para você pegar a estrada com a sua família com segurança. De repente você quer trocar a roda do seu carro? É aqui o lugar certo. Por quê? São mais de 80 opções para você na Primo Rodas. Tem um site também, clica aí, www.primorodas.com.br e você pode comprar também pelo site da Primo Rodas. Olha a promoção que eles estão fazendo para você que tem a sua Hilux nova. Olha aqui, jogo de rodas, apenas R$ 6.500, você pode parcelar em até 5 vezes. Então aproveite porque é sensacional, você não vai pegar a estrada sem passar na Primo Rodas e fazer a manutenção do seu carro. E também, esse preço em rodas você não vai encontrar. Vem aqui, Bernardino de Campos, 1989. Telefone daqui, 33050824. Primo Rodas, aqui é o lugar certo antes de você pegar a estrada nessas férias. Corre!